Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Jeremias, capítulo 29, versos 10 a 13. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essas palavras são parte de uma carta que o profeta Jeremias escreve aos judeus que estavam exilados em Babilônia. No início dessa carta, ele diz que o povo, mesmo vivendo no exílio, deveriam construir suas casas, habitar nelas e eles deveriam orar pela prosperidade da cidade. Eles não deveriam também dar ouvidos aos falsos profetas, que procuravam enganá-los, dizendo que eles retornariam em breve para Jerusalém, porque o Senhor só os traria de volta quando se completassem os setenta anos de cativeiro. Essa promessa que Deus fez aos judeus exilados na Babilônia, também é uma promessa para todos nós, que de alguma maneira estamos em situação de angústia, sofrimento e dor. Quantas vezes, em meio às nossas incertezas, recorremos a pessoas ou coisas que não podem nos trazer nenhuma solução capaz de mudar as nossas perspectivas e expectativas? Por isso, precisamos nos voltar para o Senhor, para entendermos os seus planos para a nossa vida. Deus permitiu que aquelas pessoas fossem levadas para o cativeiro, porque elas se desviaram dos planos de Deus. Da mesma maneira, muitas vezes colhemos amargos frutos, simplesmente porque nos desviamos dos planos de Deus. Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida e só perdemos quando os desconsideramos. Digo isso porque a vida não acontece por acaso. Para muitas pessoas, o curso da história é semelhante a pegadas de uma mosca bêbada numa folha de papel em branco. Mas não é assim. A vida não é aleatória, sem sentido ou absurda. Da mesma forma que Deus tinha planos para aqueles exilados, Ele tem planos para a nossa vida hoje e os seus planos são extraordinários. E se você quiser conhecê-los, basta fazer o que Ele nos pede. É isso que o Senhor espera de nós. É triste ver tantas pessoas vivendo sem nenhuma direção, perdidas em seus próprios caminhos, vivendo das migalhas que a vida lhes reserva. E ao estarem nessa condição, olham para Deus como sendo Ele o responsável por tudo isso. Muitos até chegam a dizer, se Deus amasse todas as pessoas igualmente, eu não estaria passando por isso. Se Deus existisse, o mundo não estaria passando por esse caos, etc. Porém, essa não é a lente correta. Deus existe e Ele nos diz que os seus planos e pensamentos para a nossa vida são pensamentos de paz, para dar-nos o fim que desejamos. Isso quer dizer que Deus quer fazer de você uma pessoa próspera e abençoada. E o mais legal nessa história é que se você o buscar de todo o coração, você vai entender tudo isso. Isso é extraordinário. Então, o meu desafio hoje é para que você busque alinhar os seus planos aos planos de Deus para a sua vida. Se você fizer isso, você terá menos dor. menos sofrimento e menos angústia. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque os teus planos para a nossa vida são planos maravilhosos e extraordinários. São planos de paz, planos de bênçãos. Pai, ajuda-nos a entender isto cada vez melhor em nossa vida. ajude-nos a buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e que através dessa busca o Senhor nos faça compreender a Tua total e completa vontade para a nossa vida. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, é extraordinário, é bondoso, é misericordioso. Que nesse dia a gente desfrute dessa Tua graça e dessa Tua misericórdia. Que os Teus planos se cumpram em nós e através de nós para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que bom é sabermos desses planos extraordinários de Deus para a nossa vida. Então, se você quer compartilhar com outras pessoas essa bênção, não esqueça. Multiplique aí esperança publicando, oferecendo às pessoas também essa oportunidade de conhecerem melhor quem é esse Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e eu quero orar por você e outras pessoas também querem. Então, deixe abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos e vamos juntos nessa corrente de fé e de esperança. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.